E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Então galera, esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho mesmo, né? Só pra poder estar agradecendo aí a marca de 1.600 inscritos, né? Que o canal bateu aí. Então realmente muito obrigado aí a todo mundo que acompanha o canal, né? Aí há muito ou há pouco tempo, né? E claro, principalmente o pessoal que é parceiro do canal, né? Que eu não posso deixar de falar, né? Que sempre tá mantendo contato aí. Que o primeiro parceiro aí é o pessoal da loja da Halcom Game, né? Se vocês, caso, ainda não conhecem essa loja, né? Tem o link deles aí no banner do canal, na descrição desse vídeo também, enfim, né? E também na box do canal tem lá o link do canal deles. E com isso no canal deles também tem o link do site deles, né? É uma loja de vários produtos relacionados a produtos assim gamer, né? Ou seja, mouse, teclado, headset, enfim. E eles até têm vários conteúdos interessantes, né? Lá no site dele a respeito de jogos na área competitiva, né? Digamos assim. E também mandando um salve aí pro outro parceiro do canal, né? Que é o Biro, o Guri Gaúcho, né? Que o canal dele vem crescendo pra caramba. Já passou aí dos mil inscritos já, né? Então, assim, o canal do Biro é o canal, pra quem não conhece, né? É um canal mais de jogos de tiro, né? Focado mais em FPS, né? E, assim, cara, o Biro tem pouco tempo aí de existência no YouTube. Mas, assim, eu já conhecia ele já há muito tempo, desde a época do jogo limpo e tal. Então, só há pouco tempo, assim, que ele montou o canal dele. Mas o cara já tá crescendo rápido aí. E daqui a pouco já vai tá até me passando já esse filho da mãe aí. Também mandar um salve aí pro velho Fábio do canal Não Clique Games, né? Fábio aí que é um cara que também já conheço há muito tempo, né? É um cara gente boa, fina demais. Tem um bom tempo que a gente tá sem jogar junto aí, mas a gente tá sempre mantendo em contato aí, né? Aí pelo WhatsApp, enfim, nos outros lugares também. Então, um salve aí também pro Fábio, né? Um salve aí pro Nick Locked, né? Que também é outro cara que já, ó, vede guerra no canal. Participou aí dos dois torneios roeiros que eu fiz. Ele participou, o Fábio também participou. O Biro também, né? Participou, só que participou só do primeiro, né? E, assim, cara, o Nick, ele também, o canal dele, sobre o canal dele, né? E o canal dele é bastante focado em jogos de tiro também, né? Assim, jogos bem variados, né? Que tem no canal dele, assim, de... A maior parte, né? Dos vídeos que tem é de combate-armes, mas ele varia bastante, né? CSGO, COD, né? Ele tenta trazer outros FPS novos também, né? Que nem o... Ele trouxe de Zula, né? Enfim, e vários outros jogos que vão surgindo aí, ele sempre vai tentando trazer aí no canal dele. Então, se você realmente também gosta aí, né? São dois canais aí que você... Caso você realmente gosta de jogo de tiro, né? De FPS. Dois canais que eu recomendo, né? O canal do Guri Gaúcho, que é o canal do Biro, né? E o canal aí do Nick Locked, né? Que também já tem bastante tempo aí de existência no YouTube, né? E também um salve aí pro Jacked, né? O Jacked, eu conheci ele através do Nick, né? O Jacked, o canal dele é bem variado. Ele tem bastante vídeo, assim, de jogos de tiro, né? Mas ele tem vídeos de outros jogos também, de GTA, de Fallout 4, enfim. Então, ele é um canal, assim, né? Que também ele tem um pouquinho de conteúdo, assim, de FPS, mas também tem vídeos de outros jogos, assim, mais variados, enfim, né? E também um salve aí pro Tyrant, né? Que tá meio sumido aí, né? Por causa aí da faculdade dele, enfim, os problemas que ele tem, né? Pessoal aí. Mas, assim, o canal do Tyrant, pra quem não conhece, né? É um canal de jogo bastante variado, assim. O canal dele também é bastante focado em série, né? Ele tem bastante série de Resident Evil no canal dele, que é muito bom de ver, né? O do Resident Evil, do último que ele fez lá, eu já vi tudo já, né? E, cara, é aquilo, se você realmente gosta aí de ver bastante mais séries, assim, né? Jogos, assim, que tem uma história, coisa do tipo, apesar que ele também tem vídeo de outros jogos, né? Que já não envolve tanto, assim, esse quesito de série, história, enfim, né? De jogos, assim, que você joga até zerar aí, enfim, né? Mas é um canal que também tem bastante conteúdo variado e vale a pena também vocês dar uma conferida lá. Então, galera, muito obrigado pela atenção, viu? Aí, se você assistiu aí esse vídeo até o final... Me desculpe, a minha voz tá meio estranha, esquisita, assim, porque eu tô com um resfriado, né? Tá meio frio aqui na região onde eu moro. Mas, então, galera, é isso aí. Muito obrigado aí você que é inscrito há muito há pouco tempo aí no canal, né? Então, assim, galera, muito obrigado mesmo. Valeu, falou-se. E fica aí com o restinho desse vídeo aí, né? Que eu tava jogando aí o jogo Robocraft, né? Esse jogo que tá aí na fase de teste aí já tem mais de anos aí. Não sei por que de Elves até hoje os caras não fez o lançamento oficial logo desse jogo aí. Mas, enfim, né? Eu fui e criei esse robozinho tosco aí, que é praticamente só uma placa, né? Escrito 1600 subs, né? E eu tava jogando junto com um colega meio crazy, né? Que tava aí junto na partida. E eu criei esse robô aí só pra, né? E fiz gravar essa partida toda só pra zoar mesmo aí a praça, né? E agradecer geral aí que é inscrito no canal, né? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado aí que é inscrito no canal, né? Há muito há pouco tempo. Valeu, falou-se e fui-se. Até a próxima! E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.